Você devia estar vigiando como um soldado de verdade, e não tentando atingir o vento. Vigiando o que exatamente? Porque o vento foi a única coisa que apareceu pra eu golpear. E você queria o que? Que os filhos teus aparecessem pra lutarmos com eles? Sozinhos? Eu tô feliz que eu só tenho que lidar com o vento. E que eu só clarei de sono. Eu não aguento mais, Ab. Eu não aguento mais. Até quando temos que ficar aqui? Tá ouvindo? O barulho de fome vindo da minha barriga? Não tem como defender Israel desse jeito. Deixa de ser mole, Mocsua. Quem disse que eu sou mole? E você quer saber por ordem de idade? Você percebe que sempre somos nós que ficamos com o trabalho duro? Ninguém repara em nós dois, Ab. Isso que somos filhos do rei. Até o Zelec tem mais confiança do Abner do que nós. E ele é a monita. Você tá exagerando. Deve ser essa fome aí. Você sabe que não. E você sabe que sendo filhos do rei, ou não, é um preço estar no exército. E é isso que estamos fazendo agora. Ou limpar acampamento. Quer saber, Mocsua? Fica à vontade. Faz o que você quiser. Só que eu não tô nem um pouco disposto a usar o pano de novo. E outra. O Abner nunca vai abrir concessão pra gente. Nem o pai. Abner, você acha que o pai... Eu não sei. Eu queria entender, Mocsua. Eu não sei o que tá acontecendo com ele. A única coisa que eu sei é que a nossa família não é mais a mesma. Por mais difícil que seja, eu prefiro estar aqui com você do que ver o pai e a mãe brigarem de novo. Espera, você tá dizendo que ficar comigo aqui é ruim? Eu me enlheço. Não, se você estiver insatisfeito, eu peço pro Abner da próxima vez me deixar com o Cheyenne. Não tem problema nenhum, tá bom? Israelita. Eu até poderia matar os dois. Mas vamos deixar essa diversão para outro momento. Vocês precisam estar vivos pra avisar o reizinho de vocês que o exército do grande rei Axe e os soldados estão esperando ansiosamente. E melhor se apesar. Corre! 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 Corre!